Estamos indo para o High Stakes Experience do Gabriel Golf E o guardião dessa loucura toda, com vocês, Gabriel Golf Novamente, bora pra action, ou não? Conexões O grande valor que eu estou tirando do evento do Golf São as conexões, cara Amigos, né? Amigos, clientes, galera, meu parceiro nosso lá Muito legal E novas conexões também, né? Sendo criadas, novas pessoas que estão... Fala que estão acompanhando a gente Que, cara, ainda não conhecia Mas fala assim, cara Tirado o trabalho que vocês estão fazendo A mentalidade empreendedora e tal E você vê que essas pessoas são pessoas que, cara Que agregam muito, que já tem negócio Que já estão caminhando, que já estão avançando É muito poderoso isso, tá ligado? Tipo... Até dividi aqui Cheguei ontem felizão Fiquei felizão ontem no jantar VIP, né? Que... Eu cheguei pro Minotouro lá Tipo, postei uma hora Eu postei um stories e tal O Minotouro tava lá Aí ele me puxou nos stories Ficou, pô, cara Então, não sei o que Queria falar contigo Não sei o que lá Aí depois a gente chegou Num jantar VIP Ontem à noite E... E o Minotouro falou Pô, sigo você nas redes sociais Não sei o que e tal Achei muito legal Fiquei muito feliz em ver Esse reconhecimento, né? De um cara que... É uma referência, assim Nas artes marciais e tal No esporte E também nos negócios, né? Que agora ele tá nesse desenvolvimento Aí crescendo a rede de franquias Desde academia e tal Da Timbogueira E tá nessa busca, assim De melhoria e de aumentar, né? Sua performance como empresário Melhorar o seu desenvolvimento, né? Dentro desse ambiente Aí, Joel Esse stories é especial pra você, cara Eu não arrumo confusão com você Mas tem um cara aqui Que quer falar com você Aí, ó E aí? E aí, Joel Vai arrumar confusão com esse cara aí, brother? Vamos pra briga Bora E você ver pessoas, assim, se conectando E... Como é legal saber que A gente pode fazer parte disso, né? Parte desse ambiente De conexões De pessoas incríveis, tá ligado? Isso é muito irado Amor, olha só Tá aqui, ó Oi, Flávia Um beijo Viu? Tá vendo? Ó, agora não briga mais comigo, tá? Um beijo E aí? Vamos acelerar, né? Hahahaha High stakes experience, brother Um dia incrível hoje E mais conexões, como eu te falei Vamos acelerar, bora Um beijo 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 No Tinder, né? Você.. Na minha época eu consegui pegar alguém Pelo que tinha que sair Porra Hoje em dia É delírio, né? Despeuta e veja Ai foda Visão hoje em dia Milanned Gosto como? Eliminou O atrito Entre o querer e o ter, né? Ficou muito fácil Vamos lá